Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Pra quem confia demais, vou chegando na voz, mandando um lembrete, muito se faz de amigo, mas tá na sua bota pra puxar o tapete, Zé Paul Vinho, olho curto pousado, sou abençoado, eles que é o macete, chega de sorriso falso no seu olhar, veja a inveja presente, Viu que o corre mudou, o menor prosperou de um dia de repente, Pra quem contava a moeda, hoje tá cantando o funk consciente, Já tomei conta de carro, sofri no passado, mas não no presente, Sempre um legal por vez, pra não deixar a brisa corroer a mente, E os menor na biquíria estralando, dei quatro da durada branca do verde, Peço na minha oração, que Deus intercida e esses menor abra a mente, Mesmo que tu precisão, não cai na ilusão, menor pensa lá na frente, Quando os verme forja, só Deus a coroa e alguns parentes, Salve família da GR6, de hoje já to inspirado em vocês, Já tive muitos, altos e baixos, mais baixo que altos, mas hoje chegou minha vez, Vou dar a volta por cima, investir na família, fazer o que ninguém fez, Vou mostrar pro mundão todo, que os quebrada conseguem também, Enquanto eu tiver o papel e a caneta, disposição vai tá tendo também, Caneta nos versos, com a magoa da mente, visão mudada, mas do crime já fui refém, Da pura era cinco por cem, chega no ninguém que tem, Sem botar cara desbaratinado, pra não correr o risco de ir pra Febem, Dinheiro fácil, mas não dá futuro, nessa mão eu larguei, Pedi pra Deus iluminar o caminho, ele me ouviu no funk e me joguei, Independente da dificuldade, jamais desacreditei, Dias de luta e dias de luta, nos dias de glória ainda não cheguei, DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas, Dinheiro fácil, mas não dá futuro, dessa mão eu larguei, Pedi pra Deus iluminar o caminho, ele me ouviu no funk e me joguei, Independente da dificuldade, jamais desacreditei, Dias de luta e dias de luta, nos dias de glória ainda não cheguei, A, a, a